Eles caíram a ficha quando veio aquela pesquisa manipulada. Eu falo isso porque já falei na tribuna há dois anos atrás quando tentaram manipular a eleição do Edvaldo. Fui lá para a tribuna e falei o que o Ciro Gomes já dizia, que Montenegro, o dono do Ibope lá da Globo, da Mirante, vendia até a própria mãe. Não é sério, aquele instituto. E eles um mês atrás tentaram nos desmoralizar quando eles olharam as pesquisas reais que a Elisiane Gama e o Everton, que o Everton e a Elisiane já estavam na frente deles. Eles partiram para cima, há bando de covardes, partiram para cima de Elisiane. Olha Sarney, olha Lobão, parte para cima de mim também porque eu sou homem. Vocês, vocês tentaram, vocês tentaram dividir a nossa chapa, vocês tentaram dividir a nossa chapa e não vão conseguir. Porque aonde tiver um amigo do Everton, ele vai pedir para a Elisiane. Assim aonde tiver uma amiga da Elisiane, vai pedir para o Everton, porque vamos derrotar os dois. Os nossos adversários estão do lado de lá. Por isso, meus amigos, eu quero partir aqui para o encerramento, para primeiro agradecer, agradecer o carinho de vocês. Eu tenho certeza que nós já estamos liderando a pesquisa junto com a Elisiane e vamos abrir mais. E é esse carinho, é essa militância, é essa condição política que vocês têm de defender o grupo do governador Flávio Dino, é que vai nos dar a vitória. Por isso, não se esqueçam dos rostos que estão aqui, dos nossos deputados estaduais e federais. É muito importante o Flávio Dino ter deputado estadual e federal alinhado.